Bom, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado, mais uma vez, por estarem nos prestigiando nessa videoaula O Mundo do RF, aula 1. Lembrando, essa é a segunda aula, de nome 1. A primeira aula foi a aula introdutória, aula número 0. Então, essa é a nossa primeira aula. Hoje, vamos pegar os conceitos aprendidos, que eu já acabei até de falar, vou falar nós uma vez, e aplicarmos aí na borde do nosso iPhone X. Falarmos efetivamente do sinal de radiofrequência RF aplicados em nossas manutenções diárias. Como vocês sabem, o mundo de RF é um mundo totalmente à parte. E nessa sequência de vídeos gratuitos, vamos aí tentar trazer para vocês um novo entendimento desse mundo do RF. Com componentes, sinais de alimentação, sinais módicos, sinais magnéticos, sinais elétricos, filtros, amplificadores, decibel, misturador, oscilador local. Vamos tentar, aí, trazer aí, modulação de quadratura, tudo que o mundo de RF nos proporciona. Então, vamos lá, começando aí nossa aula de hoje com o nosso material. Nós temos um material, que é a apostila, que vai estar disponível para vocês também em anexo nessa videoaula. Então, vai existir um material aí para vocês estudarem, treinarem e praticarem esses conceitos aqui aprendidos. Então, esse material vai estar disponível logo, logo a nossa live terminar, ou mais tardar até amanhã. É isso aí, Mr. Anderson? Obrigado a todos que estão me dando apoio aqui nessa live. Anderson, Cristiane, um abraço a todos os nossos parceiros. As telescenas espalhadas pelo Brasil, Brasília, Rio, Curitiba, Petrolina, um grande abraço a todos vocês. Já estamos ansiosos para voltarmos ao trabalho. Vamos aí torcer para que logo, logo, a gente esteja voltando ao trabalho presencial dos treinamentos. Enquanto isso, vamos aí online proporcionar conhecimento para vocês. Então, sem mais delongas, vamos ao Mundo do RF, aula 1. Áudio perfeito, então? Sem problema? Bem, essa é a nossa apostila que nós vamos falar aí um pouco dela. Então, eu vou falar um pouco da apostila aí. Nossa apostila, nós começaremos com um breve resumo do que nós falamos. Então, na aula introdutória, nós falamos dos circuitos de comunicações básicos, o mundo das telecomunicações básicas. Onde eu tenho, se eu passar o mouse aqui, vamos ver se aparece dessa vez agora, para eu saber se aparece ou não aparece. Acho que não aparece não, não aparece não. Não tem como passar o mouse e aparecer não, né? Dá uma vez no PowerPoint aí. Deixa eu ver aqui, se eu posso me limitar. Apontador laser, talvez vai aparecer lá. Vamos só ver se vai aparecer o meu apontador laser aqui. Aí vai ficar perfeito para explicação. Ficou perfeito? Um delay apareceu? Tá. Apareceu? Tá bacana. Então, na aula passada, vamos fazer um breve resumo do que nós falamos, né? Na aula passada, nós mostramos um diagrama básico de telecomunicações. Onde nós temos o gerador da informação, que pode ser uma informação analógica, captada por um transdutor que vai converter a pressão acústica, no caso do microfone em sinal elétrico correspondente, um stream de vídeo, um stream de música digitalizada já. Então, tem aqui uma foto digitalizada, um arquivo digitalizado e esse sinal de informação vai ser transmitido por um meio, por um circuito de transmissão. E esse circuito de transmissão vai usar um canal de transmissão para isso. No nosso caso aqui, o nosso canal é o ar. Afinal, nossas comunicações, os nossos smartphones, são comunicações sem fio. E observe que eu estou fazendo um diagrama simplex, ou seja, de um transmissor e de um receptor. Somente isso. Uma única via. Não tem PX e RX. Então, o transmissor transmite e o receptor, obviamente, recebe. Ele não transmite e nem o transmissor recebe. Então, circuito simplex. Esse canal de informação vai transmitir a minha mensagem através de uma portadora. Então, meu sinal de informação vai ser aplicado numa portadora, por um misturador, no qual eu jogo um sinal de informação digital ou analógico, de frequência mais baixa. E essa portadora vai elevar meu sinal através da modulação, vai misturar meu sinal com a onda modulada e vai transmitir no ar meu sinal. Meu receptor vai captar esse sinal que foi totalmente degradado pelo canal. O ar tem perturbações no ar. Ruído, interferência, interferência simbólica, eco, refração. Então, eu tenho várias perturbações no meio de RF. E meu receptor tem que captar através da minha antena que está nesse canal. Então, no meu transmissor, o elo final é a antena. No meu receptor, o elo inicial é a antena de RX. Então, eu tenho a antena de TX e a antena de RX. O meu receptor tem que amplificar esse sinal, descompactar esse sinal, decodificar, fazer o batimento, converter de digital para analógico, como no caso de jogar numa fonte do destino, por exemplo. Se for uma voz digitalizada, por exemplo, tem que converter de digital para analógico, amplificar e aí sim jogar no nosso destinatário. Então, nós falamos aí brevemente na aula passada sobre isso. Então, eu tenho lá o gerador de informação, eu tenho o circuito de transmissão de nome TX, o meio de propagação das ondas eletromagnéticas pelo ar, que vai ser no espectro de rádio, chamado radiofrequência. Então, nessa parte do canal de informação aqui, que é o ar, eu tenho as ondas eletromagnéticas que trabalham no espectro das radiofrequências. No nosso caso, entre 700 MHz e 2.5 GHz. Então, dá-se o nome das ondas eletromagnéticas de sinais de rádio ou micro-ondas, que a gente está próximo disso aqui. Entre 700 e 2.5 GHz. 700 MHz e 2.5 GHz. Já a minha antena, que vai captar esse sinal transmitido, ela está no circuito de recepção, e a recepção vai ter que trabalhar esse sinal que foi compactado, cifrado, codificado, taxa de comunicação de bits de erro. Então, tem que decodificar totalmente esse sinal, converter de digital para o analógico, amplificar e mandar, no caso de áudio, para o nosso usuário. Então, a gente tem um meio de comunicação aí, através dos sinais de radiofrequência, que são as ondas eletromagnéticas, no aspecto de frequência, que vai interessar para a gente em engenharia de telecomunicações, de 700 MHz a 2.5 GHz. Então, aqui eu tenho um diagrama em bloco sucinto do que nós falamos da aula zero. A aula zero, nós falamos de um sinal de áudio captado pelo microfone, que é o sinal de informação. Esse sinal de informação é captado por um transdutor, que converte o sinal de pressão acústica em sinal elétrico correspondente. Esse sinal elétrico vai ser convertido, cifrado, codificado, colocado a bits de erros para ser transmitido. Então, a parte de modular esse sinal aqui, que é implementar uma frequência mais alta no sinal de origem, vai pegar esse sinal, misturar os dois, e vai transmitir por ondas eletromagnéticas, que são ondas elétricas e ondas magnéticas, no ar. E essas ondas no ar vão ser captadas pelo receptor. Esse receptor tem que estar em sintonia com o transmissor. O que quer dizer isso? Então, o meio de transmissão, aqui no nosso caso do ar, é a antena. Então, a antena que transmite tem que ter um comprimento de onda específico para a frequência que eu estou trabalhando, para mandar o máximo de ganho possível. E o meu receptor tem que ter uma antena dimensionada para aquela frequência também que eu quero captar. E, relativamente, um ganho razoável. O sinal captado pela minha antena tem que ser amplificado. Eu tenho que converter esse sinal aqui, que pode estar modulado digital ou analógico. Então, a modulação aqui pode ser tanto modulação analógica quanto digital. Na verdade, os ondas eletromagnéticas aqui, independentes da modulação, estão em formas analógicas. Nós falaremos um pouco disso mais tarde. Então, eu vou aqui converter, se for modulado analógico, vou tirar a minha portadora e deixar o meu, converter meu sinal de áudio, amplificar e divulgá-lo para o meu alto-falante. Então, o percurso de RX é reverso da transmissão. Eu capto o sinal, amplifico o sinal, demodulo o sinal, amplifico o sinal, jogo no transdutor e o sinal vai, no caso de uma voz, para o nosso alto-falante. Mais uma vez, recapitulando o que nós falamos, é um breve resumo. Aqui eu tenho a forma de onda, em relação ao que é a forma de onda onde eu tenho, as formas de ondas, das ondas eletromagnéticas. Elas que são os nossos carriers, ou seja, ela que vai transportar o nosso sinal de informação. E essas ondas eletromagnéticas se propagam no ar, na velocidade, para mover a nossa informação que está dentro aqui, dessas ondas eletromagnéticas. Bem, um dos pontos mais importantes que falamos na aula inicial foi a modulação. O que é modulação? Primeiro, modular é o processo de você pegar o sinal de informação, que é o sinal de origem, que pode ser o sinal de áudio convertido em digital, um streaming, sinal de vídeo, uma foto, uma mensagem, que tem uma velocidade de frequência baixa, por exemplo, o sinal convertido de analógico para digital tem baixa frequência. Então, a propagação do sinal de baixa frequência é muito mais difícil. Então, eu vou pegar uma frequência muito mais alta e misturar a frequência muito mais alta com esse sinal de informação. E eu vou ter um sinal modulado. Então, a modulação consiste em misturar o sinal de alta frequência de um oscilador. Então, aqui eu tenho o exemplo de um misturador. Por exemplo, esse misturador, eu tenho na saída dele um sinal de radiofrequência. O que ele faz? Eu tenho a frequência intermediária gerada por um oscilador local. Então, aqui eu tenho um oscilador que pode ser, por exemplo, quem viu a aula 1, um circuito tanque, nos transmissores convencionais de FM a N, por exemplo. Com o indutor e o capacitor aqui, eu tenho um oscilador tanque com a realimentação. Eu consigo um oscilador de alta frequência, esse F2. O F1 vai ser a nossa frequência do sinal de entrada, o sinal de áudio digital, o streaming de vídeo, voz, dados. Aqui eu vou misturar esses dois sinais. Vou fazer a modulação. Eu posso modular aqui o sinal analógico com o sinal digital. Então, a modulação fará o quê? Somará o sinal de F1 com o F2, sem alterar a amplitude e a fase do sinal de origem. Então, na saída eu vou ter a frequência F1 mais F2. Uma pergunta? O quê? Não está saindo, né, meu irmão? Não está saindo tudo perfeito. Minha cara não está saindo? Não. O que que é, então? Está saindo aqui, ó. Ah, entendi. Está em cima do título. Ah, tá. Beleza, então. Vamos ajustar aqui. Espera aí. Espera aí. Preciso ter colocado essa câmera aqui. Está melhor assim. Bem, então, agora corrigindo aí a minha cara feia que estava em cima do modulação. Então, a modulação consiste em pegar um sinal de um oscilador local. Então, eu tenho uma alta frequência que vai ser ela que vai, através da emissão eletromagnética da antena, do sinal elétrico e magnético, vai transportar o meu sinal de informação. Então, no F1, meu sinal de informação. Vamos colocar na antena, no PowerPoint de novo aqui. Então, aqui o meu F1 é o meu sinal de informação. O meu F2 é o sinal de um oscilador que eu tenho no meu circuito de alta frequência. Então, essa alta frequência, nas casas dos megahertz, por exemplo, vai pegar minha informação em baixa frequência, vai misturar as duas. Então, na saída, eu vou ter o meu sinal modulado em alta frequência para ser transmitido no espaço. Então, a modulação analógica, por exemplo, eu tenho uma onda portadora, no qual um oscilador presente na sua borde, através de um clock, por exemplo, do multiplicador de clock. Então, trazendo isso para o mundo do smartphone, no nosso circuito de RF do nosso smartphone, eu tenho o cristal oscilador de RF e ele vai gerar a portadora, um sinal de altíssima frequência. Por exemplo, ele vai pegar aqueles 24 megahertz, 29.2 megahertz e vai multiplicar várias vezes esse clock para gerar uma portadora, por exemplo, de 2.5 gigahertz. E eu vou pegar o meu sinal modulante, que é o meu sinal de áudio, por exemplo. No caso aqui, não é analógico, nosso smartphone transmite, mas é só uma analogia, né? Um exemplo. Poderia ser um sinal digital aqui. Por exemplo, eu vou juntar esse sinal digital a essa portadora para depois modular e transmitir a minha informação junto com a alta frequência. O resultado, por exemplo, se for uma modulação AM, você pode ver que muda a amplitude. Quando a informação está no semiciclo positivo, a amplitude fica dessa forma. Quando está no semiciclo negativo, a amplitude fica dessa forma. Então, o resultado aqui da minha portadora, misturada com o meu sinal de informação, gera essa modulação, se for AM. Se for a modulação FM, a frequência é a mesma. Então, você observa que a frequência continua, a amplitude é a mesma. A frequência que muda. No caso do AM, a amplitude muda. É ao contrário, né? O AM, a amplitude está mudando. O FM, a frequência está mudando. E a amplitude é a mesma. Então, aqui eu tenho, por exemplo, quando o meu sinal de origem está a nível alto, a minha frequência é menor. Quando o meu sinal está a nível baixo, a minha frequência é maior. Quando está a nível alto, a minha frequência é menor. Nível baixo, a minha frequência é maior. Então, na frequência modulada, eu modulo a frequência, a amplitude é a mesma. E no AM, a amplitude modulada, a amplitude que modula junto com o sinal da minha portadora. Então, a minha portadora é o meu carriê. Ela que vai transportar a minha informação. Claro que isso é na modulação analógica. No nosso caso do smartphone, nós usaremos a modulação digital. Mas a modulação... Alguma pergunta aí? Como é que dá? Está tranquilo? No caso da nossa modulação digital, por exemplo, no nosso smartphone, a nossa modulação é digital. Então, por exemplo, a modulação nossa nos nossos aparelhos iPhones, por exemplo, com tecnologia 4G, Samsung, é universal. Então, essa parte de modulação é compatível com qualquer fabricante. O que vai acontecer é que alguns fabricantes vão ter frequências diferentes para ser um telefone, por exemplo, global ou não. Isso interfere diretamente no custo. Então, alguns aparelhos, por exemplo, com os iPhones, se eu não me engano, o Samsung, isso também, tem várias bandas de frequência para serem globais, universais. Então, eu vou ter aí 2G, 3G, 4G, 5G, várias bandas de LTE. Então, a nossa modulação, no caso aqui do nosso 4G, eu tenho três tipos de modulações básicas. Básicas, OFDMA, MIMO, QAM. Então, essas modulações são modulações digitais. Já vou voltar nelas aí. Então, voltando aqui na minha forma de onda, aqui eu dei aquele exemplo da modulação por amplitude, onde varia a amplitude. Então, você tem aqui a frequência gerada por oscilador, a frequência de áudio, por exemplo, uma rádio AM, por exemplo, o sinal de áudio. A portadora aqui, um oscilador de alta frequência, o misturador mistura esses dois sinais. O resultado aqui é a amplitude variando proporcionalmente à mistura desses dois sinais. A modulação não altera o nosso sinal de informação, tá? Já a modulação FM, aqui eu tenho o nosso sinal de áudio e informação, o sinal transportador, você verifica que modula a frequência, a frequência altera nos fígios que estão em cima. Já o sinal digital, a modulação digital, ela é interessante porque o sinal da banda base digital, ele vai ser modulado e transmitido pelo espaço, pelo ar, através de sinal analógico correspondente a bits. Então, por exemplo, se eu observar um sinal digital aqui, correspondente aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Então, aqui eu tenho o sinal digital e aqui eu tenho o meu carriê, meu oscilador de alta frequência. Por exemplo, 2.5 GHz. Então, eu vou modular essa alta frequência com essa informação digital aqui. Qual que vai ser o resultado? Um sinal modulado, analógico, mas que vai ser convertido depois facilmente por um DAC, através de um ADC, para sinal digital novamente. Então, aqui eu tenho nível 1. Nível 1 do sinal de informação com o nosso transportador gera essa frequência. Nível 0 gera essa frequência. Nível 1, nível 1 gera essas frequências. Nível 0, essa frequência maior. Nível 1, essa frequência menor. Então, eu consigo modular aí, mesmo a modulação digital que a gente viu nos nossos smartphones. Eu tenho aí, OFDMA, que é ortogonal, frequência, divisão, múltiplo, acesso. MIMO, máximo input, múltiplo, output. Ou seja, 4x4, quem já está fazendo manutenções aí, percebe que as nossas antenas têm aí o GPO de 4x4 e 4 seleções no ganho da antena. Tem a modulação mais usada, que é o QAM, modulação em quadratura. Quem jamais está mais acostumado com o circuito de RX, TX e IV. O RXI, que é o sinal em quadratura. O RXQ, defasado em 90 graus. Então, a modulação muito usada nos nossos smartphones em 4G é o QAM, modulação em quadratura. Onde eu tenho um sinal. Esse sinal é defasado em 90 graus, que é o sinal em quadratura. RXQ e RXI. RXI quer dizer o sinal em fase. E RXQ em 90 graus de defasagem, visando corrigir erros no sinal de RF. Lembrando que eu estou falando até agora aqui de modulação digital, porém, o nosso sinal aqui é analógico. Então, a gente tem a modulação digital, mas o circuito de RF em si, até chegar na baseband, na parte de banda base, é um sinal analógico. Bem, aqui eu tenho o espectro de frequência de RF, onde nós trabalharemos aqui em manutenção de smartphone, em rádio frequência, na casa dos gigahertz. De 700 megahertz a aproximadamente 2.7 gigahertz. 2.6, 2.7. E essa faixa é a faixa de micro-ondas RF e micro-ondas. Então, estamos aqui nessa faixa de frequência. Lembrando que um exemplo das ondas eletromagnéticas é a luz visível. Então, as ondas eletromagnéticas são vários, temos várias faixas de frequência, dentre elas a luz também é uma onda eletromagnética. E a gente consegue verificar e enxergar a luz visível nesse comprimento de onda que está aqui. No nosso caso de trabalhos em RF, nós trabalharemos com essa faixa de frequência, que corresponde à banda. Na faixa de 700 megahertz a 2.5 gigahertz. Está mais ou menos aí em UHF e SHF, que é super high frequency, ultra high frequency e super high frequency. Está aqui nessa faixa de 700 a 3 gigahertz. Nós trabalharemos aqui, no nosso caso, no nosso smartphone. E aqui eu tenho um exemplo de um enlace, que é o uplink e downlink. O que é esse enlace? É a comunicação entre unidade de equipamento e a ENOB. No nosso circuito celular, o nosso smartphone chama UE, unidade de equipamento. E a antena, vulgarmente conhecida como antena, chama ENOB. Então, eu tenho o uplink e a comunicação TX entre UE para ENOB. E o downlink e a comunicação ENOB para unidade de equipamento. Então, uplink quer dizer uma transmissão do nosso UE para ENOB e o downlink, NOB para UE. TX, RX, transmissão, uplink, recepção, downlink. Então, aqui a gente voltando naquele slide, a gente pode ver que as ondas eletromagnéticas necessariamente não usam uma banda só para transmitir e para receber. Eu uso, por exemplo, na banda 4G, por exemplo, aqui, se eu pegar o 4G... Vou colocar o ônibus aqui para enxergar melhor, né? Se eu pegar aqui o 4G no uplink, que é do equipamento para o ENOB, se eu pegar o 4G na banda V1, 2.530 GHz eu transmito. E na mesma banda V1 para recepção, 2.650 GHz eu recebo. Então, eu transmito numa frequência de 2.530 GHz. Eu tenho uma largura de banda de 10 MHz para isso. Eu tenho um canal para me escolher nessa largura de banda aqui dentro. Entre 2.530 e 2.540, eu tenho 10 MHz de canal para transmissão de TX e tenho 10 MHz de 2.650 a 2.650, 10 MHz de banda para receber. Então, eu tenho aí, nessa faixa V1, eu tenho várias bandas de 4G, pois são exemplos, né? Então, aqui nessa banda V1, se eu estiver aqui alocado nessa banda, eu tenho 10 MHz dessa banda, de 2.530 GHz a 2.540 GHz que eu transmito. E reciprocamente na banda V1 de RX, que eu estou recebendo o downlink, de 2.650 a 2.650, eu tenho 10 MHz para cada canal de transmissão. Essa é a nossa banda, é a nossa riqueza, o Band Suite é a banda que a gente tem para trabalhar e colocar aí centenas de milhares de usuários nesse canal, através das nossas modulações, ortogonal, mínimo, eu coloco aí milhões de usuários aí nesses canais. Então, obviamente, eu tenho outros canais também, mas o objetivo é vocês entenderem que eu transmito e recebo em frequências diferentes. E cada banda de frequência tem um número e tem um canal disponível, que é o Band Suite, que é a banda que eu posso usar. Por exemplo, a banda W eu tenho de 2.51 GB a 2.53 GB. Eu tenho 20 MHz de Band Suite aqui, 20 MHz de Band para transmitir e 20 MHz de Band para receber. Bem, então, o sistema de comunicação básico, o Simplex, que a gente está... Não é o nosso objetivo, mas vamos começar pelo Simplex. O sistema de comunicação Simplex é o rádio, por exemplo, o nosso rádio FM. Ele só capta o sinal transmitido da estação de rádio FM. Está gravando pelo YouTube? Está gravando. Então, o nosso... Mas o nosso sistema de comunicação básico, que vamos começar a estudar pelo básico até chegar no avançado, o Simplex, por exemplo, consiste em um transmissor e um receptor. Então, eu tenho o meu transmissor, que eu tenho uma antena, e essa antena de transmissão vai ter um ganho, chamado GT, ganho de transmissão, e esse ganho da antena e o sinal transmitido pelo Power Amplifier, então, o elo final aqui do transmissor, os elos finais do transmissor, gravem muito isso. Antena e HPA. Antena, HPA. Antena, duplex, HPA. Antena, filtro, duplex, HPA. Então, a gente vai cada vez aumentando mais aí. Então, o circuito de transmissão eu tenho antena, filtro, acoplamento da antena, duplex, no caso do Simplex não teria o duplex, que é uma frequência só, mas o nosso celular terá. E o HPA. Então, aqui eu tenho Power Amplifier, filtros e antena. A antena vai transmitir esse sinal de informação e o sinal de alta frequência que foi misturado, que foi modulado em modulação digital analógica, para o ar. Ele vai se propagar. Essa propagação vai atingir vários quilômetros de distância e vai ser captada por uma antena. Essa antena está sintonizada para essa frequência. Ela também tem um ganho, chamado ganho de recepção. Então, essa propagação do sinal de RF aqui vai depender da potência que eu tenho de transmissão. Obviamente, do meio também, que é o ar, das interferências, dos desvios, dos obstáculos aqui, para eu conseguir longas distâncias. Então, um fator muito importante é a relação sinal-ruído. Essa relação sinal-ruído, num circuito de transmissão, é fundamental para garantir a qualidade da recepção. Muito rápido. Muito obrigado. Então, a nossa antena tem um ganho de recepção. Essa antena vai pegar o sinal que foi totalmente decomposto, exposto a ruído, várias interferências, intervenções simbólicas, vários erros. Então, esse sinal vai ter que ser amplificado com a taxa de ruído muito baixa. Então, tem que ter um fator de alta qualidade para ele amplificar bem e não amplificar o ruído. Vai ter que ser captado, recebido, filtrado e vai ser julgado ao nosso usuário, por exemplo. Então, os componentes básicos de comunicação eu tenho. Transmissor, no nosso caso aqui, é um Power Amplifier, ou um HPA. A nossa antena, que vai irradiar o sinal de RF no espectro. A nossa antena receptora, que vai captar o sinal de RF irradiado pela antena. E o circuito amplificador LNA. Então, o básico do básico do básico, eu tenho transmissor, PA, antena, vai irradiar o sinal de RF para o espaço, receptor, amplificador LNA. Claro que eu vou ter filtros, vários aqui, casadores de impedância, circuito de acoplamento de antena, no caso de plexas. Então, aqui é um circuito muito básico do RF. Então, aqui vamos partir para um novo slide. Esse novo slide já está um pouco mais complexo, mas aqui estamos ainda no sistema Simplex. No sistema Simplex, o próprio nome já diz, somente uma frequência. Então, eu só tenho aqui, no caso, o meu receptor. Então, aqui a minha antena, o que é uma antena? A antena é um elemento capaz de irradiar, de apresentar ondas eletromagnéticas. E a antena tem um ganho. Claro que uma antena ideal seria uma antena isotrópica, que ela tem um ganho aí, um ótimo ganho, uma irradiação para todos os lados. Porém, as nossas antenas não são isotrópicas. Nós temos aí hipólo, IAG, vários tipos de antena, onde a irradiação segue lobos não totalmente circulares. Então, a minha antena capta o sinal de recepção, que vem em baixa intensidade, com ruído, com interferência, com sinal degradado. Esse sinal é captado pela minha antena. Eu tenho um circuito de filtro, passa-banda, por exemplo, um bypass filter, para passar uma banda de frequência que eu quero captar e bloquear, atenuar as frequências indesejáveis. Então, eu tenho aqui a minha antena, que vai captar além do sinal que eu quero, pois ela está dimensionada para ser ressonante com a frequência de transmissão, ela também capta ruído harmônico. Então, eu tenho que julgar esse ruído, ou dificultar o ruído indesejável, a frequência indesejável, e deixar passar o sinal que eu quero, aquela banda de frequência que eu quero. Então, o sinal filtrado aqui, por esse acoplamento de antena, que normalmente é um filtro LC, indutor-capacitor, então, eu tenho aí vários indutores, vários capacitores ligados aí, indutor para o terra, capacitor em série, e isso aí é um filtro de acoplamento de entrada, por exemplo. Então, não se assustem quando vocês virem aí no circuito de RF, indutores ligados ao pé, capacitor ligados em série, aí são ondas elétricas e ondas magnéticas. O comportamento dos componentes é totalmente diferente, ligados quando são ligados em corrente contínua. Então, nessa parte de entrada de antena aqui, eu tenho aqueles componentes ligados ao pé, não se assustem porque não é curto-circuito, são sinais de radiofrequência elétricos e magnéticos, e a gente vai ter um comportamento diferente nos capacitores e nos indutores. Eu vou ter o ângulo de fase, a reatância capacitiva, a reatância adutiva, normalmente são circuitos de filtros, LC ou RLC. Então, o nosso sinal aqui foi, passou por esse filtro, que deixou passar uma banda específica de frequência, e esse sinal vai ser amplificado. Esse símbolo aqui é o símbolo universal de um amplificador. Então, eu tenho aqui um LNA. O que quer dizer LNA? Low Noise Amplifier, que tem um ganho aproximadamente de 13 decibéis. Então, nós vamos falar tudo em RF em decibéis. Já, já falaremos um pouco sobre o que significa o decibéis. Então, o ganho do nosso LNA, é um ganho ligeiramente bom, de 10 a 13 dB. Ele vai dar um bust, vai amplificar o meu sinal de recebido, e vai aumentar a amplitude desse sinal, sem mudar a frequência. Eu não quero mudar a frequência. E sem aumentar o ruído. Ou seja, o LNA é um amplificador de alta fidelidade. Ele amplifica o sinal, e, óbvio, quando eu amplifico o sinal, também amplifica o ruído. Porém, ele tem baixo ruído interno. Capacitores de alta qualidade, transistores de alta qualidade, dentro do CI, proporciona aí, amplificar com baixo ruído. Então, eu tenho aqui, na saída, um sinal amplificado em aproximadamente 13 dB. 10 a 13 dB. Então, se eu tenho aqui um nível de sinal captado de menos 80 dB, meu filtro atenuou aqui 3 dB. Então, eu tenho aqui menos 77 dB. Eu tive um ganho de 10. Então, aqui eu tenho menos 66 dB. E eu tenho um segundo filtro. Depois desse segundo filtro, um filtro passa baixa, por exemplo, eu vou converter o meu sinal de RF para analógico. Analógico, digital, converter. Ou seja, o meu sinal de RF que está aqui, chegou um sinal de RF analógico, mas ele foi modulado em digital. Eu tenho que converter essa modulação do sinal analógico para digital. Então, eu tenho um ADC, que pega o sinal analógico, captado aqui pela antena, passando por esses filtros amplificados, que mesmo modulado em digital, ele vem analógico. Eu vou converter o sinal modulado digital em analógico para um sinal digital correspondente à modulação que foi feita no transmissor. Então, a gente pode observar que, mesmo eu transmitindo um sinal digital, ele vai ser modulado e transmitido por RF por um sinal analógico. Então, o sinal analógico aqui vai variar a frequência. Então, aqui eu tenho frequências diferentes. em cima dos bits. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Então, o nosso ADC faz isso, converte o sinal analógico para digital. Então, vamos iniciar falando sobre a antena. A antena é o nosso primeiro componente que aprenderemos no circuito de RF. A antena é um elemento fundamental no circuito de RF. Tanto no sistema Simplex, que não é o nosso caso. O nosso caso é um sistema Full Duplex. O nosso smartphone trabalha com o sistema Full Duplex. O que é o sistema Full Duplex? Eu vou transmitir e receber sinais de RF em frequências diferentes através de uma única antena de RF, Norte ou Sul. Vocês sabem que nós temos várias antenas, antena Norte, antena Sul, e essas antenas, em cada uma dessas antenas, eu vou ter transmissão e recepção e transmissão e recepção. Então, por exemplo, pela minha antena, eu transmito o sinal de RF e recebo o sinal de RF em bandas de frequências diferentes, igual falamos há pouco no nosso slide. Então, a minha antena, o símbolo da nossa antena, é aquele elemento capaz de irradiar e captar sinais de RF, onde eu tenho o sinal de Uplink e Downlink. Eu transmito e recebo em bandas de frequências próximas. Então, eu tenho transmissão por uma antena, TX e NX por uma única antena. Então, é pela única antena. No caso do nosso, da antena Norte ou Sul, por exemplo. Então, eu tenho aí, no caso do iPhone X, antena Uber e Lower. Na antena Uber, transmite e recebe. Na antena Lower, transmite e recebe. Então, na minha antena Uber ou Lower, por exemplo, se eu estiver transmitindo na banda de 2.53 GHz, eu tenho aqui 10 MB de canal de transmissão para transmitir e eu tenho para receber 2.650 a 2.660 para receber. Então, eu transmito e recebo sinais pelas minhas antenas presentes Uber ou Lower. Então, aqui eu tenho a simbologia da antena, já muito conhecida por todos vocês. Essa é a simbologia da antena. Então, a antena é um elemento capaz de irradiar e captar ondas eletromagnéticas. No caso da antena, o tamanho da antena é proporcional ao comprimento de onda. Então, na nossa antena, nós temos aí um quarto do comprimento de onda da antena. Então, no caso aqui, a nossa antena do smartphone está por volta de 3.1 centímetros, que vai ressonar perfeitamente com a frequência 2.4 GHz. Um quarto de onda. Então, é a onda lâmpada dividido por comprimento de onda dividido por 4. Então, a nossa antena do nosso smartphone é a tecnologia planar invertida, F invertida. Então, a nossa antena do nosso smartphone dá-se o nome de PIFA, planar invertida F antena, derivada da antena IFA, inverter F antena. Literalmente, é um F invertido. Então, na nossa antena de smartphone, a gente usa uma tecnologia chamada antena PIFA, planar invertida em F antena. Ou seja, literalmente, ela é um F invertido. Então, se você observar, a antena aqui agora, imagina uma letra F, onde eu tenho a antena, eu tenho o ground da minha antena, eu tenho o sinal de RF, a porta TX e RX aqui, e eu tenho a porta de sintonia. Essa porta de sintonia permite optimizar o ganho da antena. Então, eu tenho aqui uma seleção e eu aplico capacitores aqui na porta de sintonia da antena para optimizar o ganho em relação à frequência que eu estou trabalhando. Então, a gente sabe que nos nossos smartphones eu tenho várias bandas de frequências. 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, 2G, 5G, wireless LAN, GLONASS. Então, a antena é optimizada. A gente vai ver muito isso aí nos nossos novos iPhones com o GPO. Então, quem aí, daqui a pouco, eu falarei disso, dos GPOs do nosso iPhone X, vamos voltar aqui e vocês vão entender que esse chaveamento é controlado pela parte lógica de RF. Então, a Baseband gerencia esse chaveamento dos capacitores aqui. Alterando esses capacitores, você altera a ressonância da antena. Muito legal, não é? Então, a antena do nosso smartphone é a tecnologia PIFA, Planar Inverted F Antena. Então, aqui eu tenho o chaveamento do capacitor para mudar a sintonia da antena, a porta e o ground da minha antena. Então, a antena por parecer um elemento externo da nossa borde, ele é muitas vezes desprezado. Então, uma dica importante para vocês, nunca inventem de colocar espanhos, jumpers, alterar as características das antenas PIFA. Se você alterar qualquer ponto dessa antena, se ela amassar, se ela empenar, se ela rasgar, ela tem que ser desgarrada. Então, por favor, não faça nenhum tipo de jumper intervenção, mesmo que se você colocar solder mask, não inventem nada em RF. Você pode estar mudando totalmente a característica da SARS, que é a emissão das ondas eletromagnéticas para o cérebro das pessoas. Então, muito cuidado para não inventar nada aí nas antenas. Então, aqui a gente pode ver aqui a nossa antena, que é um patch antena também, que é a nossa antena PIFA, ela é uma antena parece um sticker, parece um adesivo, então ela tem que ter... A gente consegue ver no nosso smartphone que eu tenho várias antenas. Então, eu tenho várias antenas, eu tenho que ter um gerenciador de antena, eu tenho uma antena 3G, 4G, GPS, GLONASS, Wi-Fi 2G, Bluetooth, então o que mais tem hoje no nosso smartphone é a antena. Então, não alterem as nossas antenas. Outro ponto importante é sobre a impedância. No circuito de RF, a gente sempre vai falar aqui 50 ohms. Então, todos os componentes de RF do nosso smartphone foram dotados para trabalhar com a impedância de 50 ohms. Mas por que 50 ohms? Bem, se a gente pensar bem, com 77 ohms, você tem pouca perda em transmissão. Com 30 ohms, você tem pouca potência máxima de saída. Então, o que acontece? Entre 77, tem pouca perda e 30, tem grande potência, uso bem o termo. Então, 50 ohms é bom tanto para transmitir quanto para receber sinais de RF. Então, não altere a impedância da antena. Por exemplo, como que eu faço isso? Trocando o axial, aquele cabo axial da antena por outro que seja de impedância diferente. Então, nunca faça isso. Então, aqui eu tenho um gráfico onde eu vejo que 50 ohms é o valor ideal entre transmissão e recepção e ter o máximo de potência, tanto na transmissão quanto na recepção. 70 ohms é bom para uma parte, 33 bom para a outra. Então, 50 está no meio termo onde eu tenho uma máxima potência e boa perda, máxima potência de transmissão e boa perda de recepção. Bem, agora vamos começar a... Alguma pergunta aí, Anderson? Vamos lá, eu vou falar do treinamento. Tá, beleza. Bem, a gente falou, então, que naquele circuitozinho simples que eu comecei a falar do nosso treinamento, esse circuito de RF que está aqui, eu tenho a nossa antena, eu já falei o que é a nossa antena, resumindo, a antena PIFA Panar Inverter F Antena, ela é uma antena plana que tem capacitores de sintonia onde a parte lógica vai chavear aqueles capacitores para optimizar o ganho de acordo com a frequência que eu trabalho. Essa antena, a gente não trabalha no sistema Simplex, o nosso smartphone é um sistema Full Duplex. O que quer dizer isso? Eu transmito e recebo sinais de RF nessa mesma antena. Obviamente, não são na mesma frequência, são frequências diferentes. E logo depois da antena, eu tenho um circuito de filtro. No caso, por exemplo, aqui, o nosso Duplex. O Duplex é o filtro que permite a antena ser uma só. Permite entrar, sinal para transmitir de sair e captar sinal de RX. Então, o nosso Duplex é o próximo componente a ser estudado depois da antena. Então, o sinal captado pela nossa antena vai ter um enlace. Esse enlace, Simplex, é um circuito de rádio simples. Semiduplex, aquele walk-talk. Quem nunca brincou de walk-talk ainda que você puxa do tal pressão para falar, a pessoa fala, solta, você escuta, você não tem sistema Full Duplex. E o nosso sistema celular é Full Duplex, ou seja, você transmite e recebe simultaneamente, graças ao nosso Duplexer. Então, aqui eu tenho um diagrama em blocos do nosso circuito de RF em quadratura. Então, aqui eu tenho, a princípio, esse é o circuito em blocos básico do circuito de RX. Isso aqui, nós temos que saber aqui, todos os blocos, todos os detalhes, características desse circuito de RF no nosso treinamento. Aqui eu tenho somente uma parte do RF. Observe que aqui, somente a parte analógica. Daqui para cá, é a parte da banda base. Então, o ADC, o ADC aqui, já começa aqui o circuito de banda base. Então, o que nós estamos mostrando aqui é uma pequena parte do RF, RX fora banda base. Só é a parte analógica. Quando eu me refiro a analógica, pode ser tanto modulação analógica ou digital. Então, a gente vai ser capaz de identificar cada um desses diagramas. Então, aqui, se a gente puder começar a entender, vamos aqui, isoladamente, encaixar aqui a antena. Aqui está a nossa antena. A nossa antena é o elemento capaz de transmitir, PX, e receber os sinais de RF. Então, o meu duplex é aquele componente que permite, através de uma única entrada e saída, ter uma saída de RX e uma entrada de TX. Então, aqui eu tenho aqui embaixo todo o circuito de transmissão, onde eu tenho HPA, driver, todo o circuito da base, todo o circuito de transmissão que está aqui atrás, vai mandar o sinal para cá, em alta potência, vai entrar no duplex e vai ser transmitido pela antena. Então, nesse lado aqui do duplex, que é o in-out, eu saio com a transmissão e entro com a recepção. Então, o duplex tem três terminais. entre esses três, um deles é a entrada e saída, em uma única via. E aqui eu tenho na saída somente sinal de RX e aqui na entrada somente sinal de TX. Ou, ao contrário, o TX sai para a antena e o RX entra da antena. Então, fica melhor falarmos assim, o RX entra pela antena e o TX sai pela antena nessa única via. Então, o meu duplex é o componente responsável para fazer isso. E ele tem que ter um isolamento entre esses sinais. Então, o TX e o RX não podem se misturar aqui dentro, somente na saída e entrada do duplex. Então, aqui eu tenho in-out, aqui eu tenho out e aqui eu tenho in. In, entrando no TX para mandar para o espaço, para o ar, para transmitir o sinal de RF e o RF captado pela antena, no out, entrando no nosso Low Noise Amplifier. Então, se a gente puder aqui fazer uma analogia rápida desse diagrama em blocos, será um prazer. Vamos aqui verificar se a gente consegue mostrar aqui o bloco. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, vamos analisar o circuito de RX. Aqui eu tenho um sinal de ondas eletromagnéticas captado pela minha antena, um sinal elétrico e magnético, onde eu tenho um sinal modulado em modulação QAM, por exemplo, onde eu tenho o meu sinal que foi modulado, modulação digital, o meu sinal de voz, por exemplo, aqui dentro. Vou ter modulação digital QAM. Então, esse sinal é captado pela antena. A antena, eu tenho um duplex que vai separar a entrada de RX e a saída para o TX. No nosso caso, é o RX que interessa. Então, aqui eu tenho um sinal de baixíssima intensidade que foi transmitido pela nossa ENOB, pela nossa vulgarmente torre. Esse sinal vai ser amplificado por um Low Noise Amplifier. Ele tem um ajuste de ganho. Esse ajuste de ganho aqui vai ser ajustado para não saturar o sinal ou compensar o nosso sinal. Esse sinal amplificado passa por um filtro, passa a banda. Então, se você perceber o desenho do filtro aqui, eu tenho um tracinho para cima, um tracinho para baixo e no meio é sem traço. quer dizer que ele vai passar uma banda específica de frequência aqui. Essa banda de frequência de RF, eu tenho o sinal de RF. Está aqui no mixer. Nesse mixer, eu tenho a entrada de RF e eu tenho um oscilador local e um elo travado de fase e um buffer que amplifica com ganho 1 o nosso sinal de oscilação. Então, aqui eu tenho uma portadora de alta frequência para fazer o batimento, a subtração com o sinal de RF captado aqui. A sobra desse sinal que é a subtração, o resultado da subtração que está aqui entre o sinal local quanto a frequência que chega aqui vai ser o nosso resultado da nossa modulação digital ou analógica. Então, eu vou amplificar esse sinal, passar por um novo filtro, passa a baixa, fazer agora aqui a modulação em quadratura e em fase e defasar aqui em 90 graus em quadratura. Esse sinal de defasar de 90 graus em quadratura e em fase vai ser filtrado, amplificado, filtrado, amplificado, ou seja, convertido em analógico digital julgado a baseband. E aqui, com 90 graus de defasagem, o Q vai ser amplificado, filtrado, convertido para digital julgado na nossa banda base. Então, aqui eu tenho o RXI e o RXQ. Claro que, a primeira vez falando assim, é um pouco complexo, mas nós vamos chegar lá a falarmos tudo disso. Atente que o oscilador local gera frequência para o primeiro batimento e gera frequência para o ELO trabalho de fase para inverter o sinal de RF em 90 graus para ter a modulação que é a M aqui, em fase e em quadratura em 90 graus de defasagem. Então, se a gente observar a priori esse diagrama, a gente vai ser capaz de entender muito mais em breve sobre esse diagrama em blocos. voltando ao nosso duplex. Duplex é um dispositivo que permite o uso de uma antena única pelo transmissor e pelo receptor simultaneamente com o isolamento. Já tinha até falado isso, né? Então, aqui eu tenho o diagrama em blocos do nosso duplexer. Então, aqui eu tenho a entrada e saída, aqui sai e entra TX e RX e aqui só sai RX e aqui só entra, aliás, aqui só entra RX e aqui só sai TX, melhor dizendo, de novo, né? Então, aqui eu tenho entrada de RX e saída de TX numa única via. Então, na minha antena eu tenho um input-output onde eu tenho uma saída de RX uma entrada de RX e uma saída de TX. A recepção está recebendo, a transmissão está transmitindo, recepção entra, transmissão sai. Bem, agora vamos voltar aí o que interessa para a gente. Falar no nosso smartphone do iPhone X. Como é que está aí, Vitória? Tranquilo? Tranquilo. Então, agora eu vou começar a usar um pouco o que nós falamos até agora, aplicar isso, um pouco desse diagrama em blocos aqui na nossa board. Então, chegou a hora aqui de trazermos para o mundo real que interessa para a gente. Então, se a gente começar a entender aqui, eu vou achar o Uber Antena Connector, UAT1, Uber Antena 1. Esse UAT1 é o conector da antena, do FPC da antena superior, onde você, quando desmonta o iPhone X, conecta o flex da antena superior. Se eu tenho a antena superior, eu também tenho a antena inferior, a Lover Antena, que eu já até falei que tem. Então, nós vamos aqui abrir aqui a Ushind agora. Vamos trazer o mundo real. Vou colocar minha cara feia aqui desse lado. e se eu tenho a antena inferior. Então, vamos lá. Vamos mudar para a Ushind. Bem, então, vamos aí com o diagrama elétrico do iPhone X. Estamos aí na Ushind. Eu vou abrir aqui, antes de ver se vai aparecer para mim, não. Bem, então, estou com o desenho da Bord, com o Bord View aqui na minha tela. Então, estamos com o Bord View. E eu tenho a parte Core, que está aqui no lado esquerdo, e a parte de RF está aqui do lado esquerdo e inferior. Lado esquerdo e direito, desculpa, as duas bordes de cima se referem às bordes Core. As duas bordes de baixo se referem às bordes de RF, tanto o lado top quanto o lado bottom. Então, aqui eu tenho o lado top da Bord de Core e aqui eu tenho o lado bottom da Bord de Core. Aqui eu tenho a Bord de RF lá do top e aqui eu tenho a Bord de RF lá do bottom. Então, o Bord View agora está certo. As bordes de cima, Bord de Core, bottom e top, Bord de RF, top e bottom. Então, vamos começar a nossa análise pela Bord de RF lá do top. O lado top que me interessa é o upper antena. J, upper antena 1 é o que nós estamos falando. Afinal de contas, nós estamos começando a falar do sinal de RF do primeiro componente e do último. Afinal de contas, na antena começa e termina o circuito de RF. Termina na transmissão e começa na recepção. Então, a antena é o elo final e inicial da transmissão. Lembrem-se, a antena é bifa, planar, inverso, F antena. Ela tem seletores controlada pela banda base para fazer a sintonia e sintonizar a frequência desejada de acordo com o que você quer trabalhar. Então, não é simplesmente uma antena convencional. Ela é uma antena bifa. Aqui eu tenho o conector de antena onde vocês podem observar que eu tenho vários terminais. Se ela fosse uma antena convencional, teria só o terminal de saída e entrada. Então, ela não é uma antena convencional. Ela é uma antena bifa. Então, aqui, se eu puder observar aqui os meus terminais da minha antena, eu tenho lá alimentação de 3 volts, eu tenho controle da baseband do GPO, GPO 0, GPO 1. Esse GPO 0, GPO 1 é o controle daqueles capacitores que vão selecionar a antena. E o pino 7 aqui, se eu não me engano, aí, pino 7 low band, alta banda, saída. Então, aqui eu vou começar. aqui a gente estudar a nossa antena. Eu vou achar aqui a entrada e saída da nossa antena. O contact feed, o feed de antena, vamos ver aqui. Aqui, aqui está o diagrama. Abrimos dois, eita, né? Então, estamos aí com o diagrama da nossa antena. E aqui eu consigo ver melhor do que mostrar no borde, viu? Aqui eu tenho o diagrama da nossa antena, onde eu tenho o conector de antena, vários terminais ground, que são as blindadas, para blindar o circuito, para evitar o ruído. Lembra da relação sinal-ruído, é muito importante. Então, quando você remove a blindagem, aquela tampinha preta da blindagem do iPhone, que é uma tampa da shield, para evitar RF, interferência de RF, para evitar ruído, você coloca uma fita capital, você mudou totalmente a relação sinal-ruído. Então, nunca façam isso. Tentem manter o aparelho sempre original. não removam aquela blindagem preta, não deixem sem, coloquem ela original. Então, aqui eu tenho o meu contato da antena, meu conector J-Uper Antena 1. Aí eu tenho pino 7, low, mid, high, antena, low, mid, high, banda alta, média e barra, alta, média e alta. 3 volts de alimentação, controle GPO, 2 GP1, general por pose, 2 general por pose 1. O que é isso aqui? É aquele controle daqueles capacitores da antena PIFA para sintonizar a melhor antena. Então, a antena, quem gerencia isso? A Baseband. Então, a Baseband vai ter uma parte de controle lógico na antena aqui que ela vai chavear aqueles capacitores, lembra daqueles capacitores da antena PIFA para sintonizar a melhor antena. Aqui eu tenho no pino 6, 50 ohms, ultra high band, 5G, Uper Antena 2, o sinal de Wi-Fi, 5G. E aqui eu tenho 50 ohms, que é a impedância de 50 ohms, que a gente tanto falou, impedância de 50 ohms, low, mid, high band. Então, aqui a banda alta, baixa, média e alta. Então, aqui eu tenho barramento de dados da antena, serial data, serial data, 3x0, tensão nível 8. Então, a nossa antena é dotada de muitos circuitos de controle, de antena. Então, vamos começar aqui a pegar esse sinal de antena aqui, 50 ohms, o pino 7. low, mid, high, baixo, média e alta, sinal de RF, com impedância de 50 ohms. Então, aqui no pino 7, eu tenho o sinal de RxDx da antena superior para essas bandas, bandas baixa, média e alta. Então, vamos seguir esse pino 7. Aqui do lado, eu vou clicar no pino 7. No nosso pino 7, está no nosso conector de antena superior, superantena 1, eu tenho um indutor e um capacitor. Então, aqui, olha só, eu tenho L2009, são dois indutores, na verdade, então, até apareceu o diagrama aqui. Então, aqui eu tenho do pino 7, aqui vem do conector, J ou AT pino 7, aqui eu tenho o circuito de acoplamento de entrada. Então, aqui eu tenho um indutor ligado ao terra, um indutor ligado em série e um capacitor ligado para o terra a quadriplecos. Então, aqui eu tenho esse sinal de TX e RX, entra e sai por esse terminal 5 aqui, entra e sai o ruído embora com esse capacitor, esse filtro LC aqui é acoplamento de antena, então, eles fazem um filtro aqui e o sinal entra e sai pelo meu conector de antena pino 7. Então, aqui eu tenho banda baixa, banda média e banda alta do conector de antena 1. Aí, eu tenho um circuito de acoplamento de entrada, um filtro LC, um filtro passa-banda, que vão deixar passar aqui, passar e sair, que eu tenho aqui, na verdade, uma via de mão dupla, aqui é um in-out, é TX e RX, então, aqui na saída da antena, estão percebendo aqui antes, antes quer dizer o quê? Saída da antena, para a saída e entrada da antena, eu tenho um sinal de transmissão indo embora, um sinal de recepção chegando, então, aqui é o nosso circuito de acoplamento da antena, esse filtro LC, se você pegar um multímetro aqui, que não é usado em RF aqui para fazer esse teste, nós não vamos usar multímetro, que nesse caso, com a borde energizada, principalmente, mas mesmo com a borde desligada, se você que gosta de medir resistência na parte de RF, eu até posso usar um multímetro, porém, eu não posso esquecer que existe um indutor ligado ao terra, e esse indutor para a escala de tensão que o multímetro usa em resistência, tem tensão contínua na escala de resistência, serão curto, eu só consigo testar esse indutor, se ele está bom ou não, tirando da placa, tirando da placa, e tirando da placa, se eu quiser fazer um teste paliativo aqui, eu posso remover o L2007 da placa, e aí sim, testar paliativamente o indutor e o capacitor, claro, se eu testar aqui agora, nos terminais, se o capacitor tiver um baixo, um curto, com a antena desligado, existe um capacitor aqui em curto realmente que está matando sua antena, mas não se usa multímetro aqui na medida de RS, nem os sinoscópicos, nós vamos usar o analisador de espectro, que vai medir o ganho desses sinais, em decibels, em dBm, dBm miliwatts, então aqui eu tenho dBm, decibel miliwatts, que eu vou usar para medir ganho aqui no sinal de TX e RX, eu consigo saber se existe aqui um curto ou não, se o ganho está baixo ou não, através da medida em miliwatts, eu posso usar igual eu falei para ativar o multímetro, mas eu tenho que remover os componentes que aterram essa malha, então essa malha de 50 ohms, se eu deixar esse doutor conectado aqui, vai aterrar toda essa malha, aterrar para contínuo, lembrando, aqui é um sinal de rádio frequência, não é curto circuito para RF, então isso aqui para rádio frequência é um sinal elétrico magnético, não é curto circuito, então é um sinal captado pela minha antena, TX e RX, entra por esse circuito de acoplamento de antena que é um filtro, esse filtro vai ser aplicado a um quadriplex, caramba, que é o mais complexo do smartphone, claro, o iPhone tem várias bandas, aquele exemplo que nós vemos, eu falei do duplex, aqui eu tenho um quadriplex, então aqui é um filtro que tem quatro entradas e saídas e uma entrada e saídas, quatro entradas ou saídas e uma entrada e saída, então aqui ó, o pino 5 é a entrada e saída, o pino 9 é a saída e entrada de banda baixa, o pino 13 banda média, banda média baixa e banda alta, o pino 1 é o sinal de Wi-Fi e o pino 15 é o sinal de GPS, então esse filtro aqui ele separa os sinais aí para a gente conseguir trabalhar, então por exemplo, se eu quero seguir por exemplo aqui o nosso pino 11, que é um sinal de diversidade, TX e RX, 50 ohms, diversidade, TX e RX, low band in, low band enable, então aqui no pino 9 o sinal de banda baixa captado pela minha antena vai ser julgado nesse ramo, então aqui, esse ramo, 50 ohms, vamos voltar aqui na placa para ficar mais fácil, vamos voltar aqui na placa para a gente começar de novo, para ficar mais claro, para fazer na placa esse circuito aqui ó, vamos voltar lá, pino 7, estamos aqui novamente no pino 7, no nosso conector de antena superior, nesse pino 7 eu tenho banda baixa, média e banda alta, esse pino 7 será aplicado TX e RX, onde eu tenho o indutor ligado ao terra, esse L2007 está ligado ao terra, e eu tenho o indutor ligado em série e um capacitor ligado em terra, então esse aqui é o filtro LC, filtro indutor e capacitor, é o filtro passa-banda de entrada, esse filtro passa-banda de entrada, vai ser aplicado no nosso FL QPLEX, no filtro QPLEX, que tem aí uma, duas, três, quatro, quatro vias de entrada e saída com uma única via de entrada e saída aqui, então tem o pino 5, sai e entra sinal de RF, TX e RX, e o pino 9, por exemplo, sai e entra low band, o pino 13, sai e entra banda média, banda alta, banda média e banda alta, o pino 1, sinal de Wi-Fi, o pino 15, sinal do meu GPS, então aqui eu já tenho aí esse filtro primordial para separar os nossos sinais referentes ao que eu quero, vamos pegar o sinal do pino 9, da banda baixa, o sinal do pino 9, que é o low band, 50 ohms, diversity, PRX, transmissora, receptor, banda baixa, ele vai ser aplicado a um capacitor que está ligado ao terra, um resistor, esse resistor, indutor, para o terra, então aqui eu tenho um filtro CLCR, então eu tenho aqui um capacitor, um resistor, e um indutor, mais uma vez um filtro aqui, LCR, e esse filtro está aqui, o filtro que está no pino 9 aqui, pino 9, pino 9, aí está o capacitor, C2002, aqui está ele ligado ao terra, esse capacitor vai ligar no R1506, um filtro RLC, opa, travou, ixi, vamos ver se vai dar aqui, a Ushindi travou, não aguentou não, vou voltar, acho que tem um PowerPoint aqui, vamos ver se ela volta daqui a pouco, ela deu uma travada aqui que ela não está respondendo, vou deixar ele em processamento aqui, vamos voltar aqui com o slide, a Ushindi não aguentou, pessoal, não é falando contra não, mas a Ushindi não aguentou não, bem, eu acho que eu tenho no slide aqui, vamos ver se eu tenho no slide aqui onde a gente parou, acho que eu tenho, eu tenho no slide aqui, está até melhor, tem, tem aqui, previa isso, vamos voltar, vamos no slide quanto a Ushindi de estrada, então aqui no nosso slide, apareceu o slide aí, então aqui eu tenho um barramento de transmissão e recepção bidirecional, então aqui vem da minha antena um TX e RX, é o feed da antena, é o contato da antena, então esse contato da antena transmite e recebe sinais de RF, de rádio frequência, que são aqueles sinais elétricos e magnéticos, aí eu tenho um circuito de acoplamento de entrada, um filtro passa a banda, esse circuito vai ligar no nosso quadriplex, esse quadriplex vai separar as bandas de frequência, o sinal de Wi-Fi, de GPS, de banda média, banda baixa, então aqui a gente vai analisar o pino 9, o pino 9 sai no final de banda baixa, então nesse pino 9 eu tenho aqui um sinal de TX e RX de banda baixa com a impedância de 50 ohms, esse sinal que vai sair aqui, aqui eu tenho um diagrama em blocos do nosso quadriplex, olha que bacana que ele é, então o quadriplex ele tem uma porta de entrada e saída e as outras portas isoladas e independentes, nesse lado eu tenho as junções do TX e RX e aqui eu tenho as separações, aí eu vou seguir aqui o nosso sinal do quadriplex da banda lowband, essa banda lowband vai ser aplicada no nosso GPO, no Uber Antena, a, peraí, aqui é o nosso GPO, aqui ó, é o diagrama elétrico do nosso GPO, lembram que eu falei que a antena é pifa, ela usa um acoplamento, um controle da baseband para sintonizar melhor o sinal que eu quero transmitir ou receber, então esse sinal aqui é feito pelo GPO, é o barramento GPO0, GPO2, o 3, no caso aqui, é o GPO2, controlado pela baseband, então a baseband manda um controle aqui, para chaviar aquele capacitor da antena pifa para maximizar o sinal, e aí então, o nosso sinal de saída aqui vai depender da bushing de mesmo, eu não fiz tudo aqui não, deixa eu ver se eu fiz tudo aqui, tá, fiz, fiz sim, fiz sim, que eu fiz aqui diferente aqui, então aqui até agora a gente chegou no diagrama em blocos, aqui eu tenho um diagrama em blocos aqui, nós falamos do conector na antena, do filtro duplex, e agora, ou do quadruplex, e agora chegou a hora de falar do nosso amplificador LNA, Low Noise Amplifier, amplificador de baixo ruído, e ele também vai estar presente na nossa board, infelizmente, eu não vou conseguir colocar a board aqui, deixa eu ver se a Ocindir voltou, opa, não está, se eu abrir e fechar, será que é lá, fechou, deixa eu abrir ela de novo aqui, para a gente continuar por ela, que eu vou conseguir mostrar, mostrar, estou abrindo novamente a Ocindir, enquanto está abrindo, Anderson, se alguém tiver alguma pergunta, não é? não é? está abrindo a Uxindi lá? já está abrindo novamente, daqui a pouco a gente tem ela de volta já estou abrindo de onde a gente parou, então aqui o nosso sinal na saída do quadriplex vai ser aplicado, no caso do RX vai ser aplicado o nosso RNA low band beleza então nós vamos aí continuar fazendo a análise do circuito de RX, vou separar aqui o diagrama, vou falar primeiro do RX, então estou aí no circuito de recepção, operantena low band iPhone X operantena, iPhone X, low band banda baixa cada banda dessa é uma frequência diferente no nosso 4G LTE, por exemplo ela travou opa, voltou abriu, opa estamos de volta então estamos de volta deixa eu colocar o óculos para enxergar de novo aqui então nós paramos vamos lá tudo vamos lá novamente então aqui eu tenho meu conector de antena superior meu pino 7 ok pino 7 tem uma trilha essa trilha leva a um filtro de acoplamento de entrada um filtro LC então aqui eu tenho indutores e capacitores em série ligados para o terra e em série então aqui eu tenho indutor para o terra indutor em série desse indutor vai para outros filtros desse outro filtro vai ligar no pino 5 do nosso quadriplex então o sinal de antena que veio no pino 7 terminou lá no pino 5 através desse circuito de acoplamento de entrada um filtro passa a banda LC indutivo e capacitivo então o pino 7 entrou e saiu no pino 5 ficou claro isso aqui? no pino 7 sai TX entra RX do pino 5 sai TX e entra RX das mais variadas bandas e sinais tanto celular quanto GPS quanto Wi-Fi então aqui eu tenho esse filtro de acoplamento de entrada dotado de indutor e capacitor do pino 5 nesse quadriplex eu tenho vários componentes de saída aqui de frequências diferentes sinais diferentes inclusive do GLONASS do Wi-Fi banda alta média eu vou aqui no pino 9 pino 9 é o low band então aqui embaixo eu tenho low band de 50 ohms super antena então aqui eu tenho vamos analisar o sinal de 50 ohms que de banda baixa e sai e entra por esse pino então aqui eu tenho um TRX transmissão e recepção proveniente lá do pino 7 pelo filtro de entrada pelo quadriplex e aqui ainda vem lá sai e entra lá para o pino 7 então eu tenho uma trilha aqui essa trilha eu vou ligar no low band LNA chamado LBLN underline K então eu tenho aqui o low band low noise amplifier chamado LBLN low band low noise amplifier ou seja amplificador de baixa ruído da banda baixa esse pino aqui 14 é o pino de entrada e saída do nosso sinal de RF aqui e aqui eu tenho aqui esse LNA vai separar nosso sinal também no caso vai ter o RX e o TX aqui separados depois então aqui no nosso diagrama aqui do lado eu consigo ver aqui exatamente o nosso low band DRX LNA então aqui no pino 14 eu tenho lá do nosso quadriplex um barramento bidirecional sai TX e entra RX nesse pino aqui entra o sinal do pino 14 vai lá para a antena onde a gente estava vindo lá então daqui vem de tudo que a gente estudou até agora para trás aqui no nosso low band LNA de DRX eu tenho o pino 3 é o TX e RX então aqui eu tenho a saída e a entrada da antena norte de 50 ohms então vai sair no pino 3 então eu vou clicar aqui no pino 3 no diagrama da board do pino 3 tem uma trilha pessoal por falar nisso as trilhas em RF elas são especificamente projetadas então nunca pelo amor de Deus nunca alterem trilhas ligadas principalmente ao caminho de sinal de recepção as trilhas são feitas para ter a mínima capacitância nas trilhas mínimo de ruído então não alterem de maneira nenhuma a trilha não façam jumpers mais uma vez nessas trilhas então aqui no pino 3 é o nosso TX e RX TX de transmissão RX de recepção aí eu tenho aqui 50 ohms upper antena low band norte antena norte norte antena superior sol antena inferior então nesse pino 3 que sai aqui do nosso LNA eu vou ligar no nosso metrocirc o metrocirc é o nosso extensor de antena então como a gente sabe no nosso iPhone nós temos o upper antena que está aqui J upper antena K1 e nós temos o outro conector também do lower antena então aqui na borda de RF no lado top aqui eu tenho JLAT1 o que quer dizer JLAT1 lower antena então essa antena inferior e a antena superior se conectam através do metrocirc e no metrocirc aqui eu tenho o meu pino 4 aqui do metrocirc do outro lado que eu vou ter o pino 21 do metrocirc esse pino 21 do metrocirc vai ligar a parte da antena sol a antena norte e sul vão ligar num circuito que vai comparar o ganho dessas antenas chamados UATCP underline K esse CIZinho que está aqui eu vou ter a entrada da antena superior e a entrada da antena inferior upper antena e lower antena então aqui eu tenho as entradas da antena superior saindo lá do metrocirc para esse CI UAT upper antena CP é um comparador e vai comparar o sinal do lower antena do upper antena e aqui eu vou ter aqui o meu sinal de RFFE RFF front end detalhe interessante que vou até voltar aqui na nossa apresentação vou voltar aqui na apresentação que tem um ponto muito importante aqui para falarmos um ponto muito importante para falarmos que é o front end é muito comum no nosso circuito de RF falarmos do circuito front end verifica o circuito front end o que é o circuito front end então a gente já tem capacidade agora de saber o que é o circuito front end chamado RF FE RF front end o que é o RF front end aquela saída daquele CI que a gente acabou de ver lá é o RF dali para trás tudo é o RF front end então o que é o RF front end é a nossa antena nosso filtro duplex o nosso LNA então essa parte aqui toda entre conector antena contato de antena filtros metro CIRC amplificador de LNA aquele circuito de acopramento de antena tudo ali é chamado front end nós vimos na aula inicial que a gente consegue verificar o ganho desse RX aí pelo modo de engenharia então se meu aparelho não tem sinal de RX por exemplo e o valor padrão em decibéis é 80 menos 80 dbm da sua assistência e se esse aparelho está com menos 80 dbm e está sem serviço não é falha do front end é uma falha lógica um circuito lógico de controle base band então você consegue ter um estado geral do circuito de RF através do medidor de fluido de teste então o que é o circuito front end RF e FE RF front end antena acopramento de antena filtro duplex LNA metro CIRC então toda essa parte inicial aqui a gente chama de front end ok vamos voltar no nosso então aqui nós temos aqui então o nosso 50 ohms super antena low band que é o nosso pino 13 aqui ó vai vir com aquele sinal de entrada lá que a gente viu lá pino 13 RF em 2 esse RF em 2 a de frequência input 2 aí esse RF em 2 é aquele sinal que vem lá do nosso metro CIRC do nosso quadriplex do nosso acopramento de antena do LNA do contato de antena tudo ali vai finalizar e terminar aqui né nesse o aúper antena CP que é um comparador que vai ter duas para comparar o sinal de antena aqui então aqui essa é a parte básica do circuito de front end do nosso iPhone X alguma pergunta aqui para a gente continuar não tem nenhuma pergunta então vou terminar o treinamento não tem nenhuma pergunta então não tem que perguntar mais nada pessoal então só para a gente continuar então vamos voltar ao nosso estudo aqui todo esse circuito do transeptor de RX que é chamado transaver que é o transmissor a recepitor no nosso caso aqui é o diagram blocos somente do RX então toda essa parte de RF transaver aqui ó é um sinal analógico mesmo sendo modulado em digital a parte da banda base que é a transmissão e recepção de dados digitais sai e começa aqui no ADC na saída do ADC quando a lógica digital converta que é o que é a base e base então toda essa parte aqui ó independente de ser se não é modulado analógico e digital toda a parte de entrada de RF aqui do RX é a lógica bem beleza tá pronto então vamos quadro quadro PowerPoint agora vamos fazer um tour aí no quadro bom galera vamos lá então continuar aqui o nosso estudo nós falamos aí do LNA calificador eu tenho alguns pontos fundamentais para falarmos aí quando se traz o calificador nós vamos fazer um desenho aqui do calificador genérico então aqui eu tenho um amplificador genérico ok aqui é um amplificador onde eu tenho um ganho então o amplificador eu tenho um ganho no caso aqui um ganho de amplificação então aqui eu tenho o AV IN que é a tensão de entrada por exemplo e o AV ALT então aqui é um amplificador genérico amplificador e eu tenho um ganho de tensão por exemplo se eu entrar aqui com 10 nano volts por que que eu estou usando tão baixa tensão porque o nosso sinal de RF são baixas as tensões é uma baixa potência então a potência é a tensão mas a corrente eu tenho aí menos 80 TPM que está aí poucos picowatts então eu estou trabalhando com números muito pequenos então o ganho por exemplo do nosso amplificador entrou 10 nanovolts saiu 100 nanovolts quer dizer que eu tive um ganho de quanto nesse amplificador eu ganho o ganho do amplificador então o ganho do amplificador é VO dividido pelo VI VO é a tensão de saída 100 e aqui a tensão de entrada 100 por 10 então o nosso ganho é 10 vezes esse amplificador teve um ganho de 10 ou seja o amplificador eu posso ter normalmente eu projeto o amplificador em alguns casos para ter ganho para ter atenuação também e para ser um buffer então na parte de RF eu tenho três tipos básicos de amplificadores amplificador eu tenho um ganho quando o ganho é maior que um então por exemplo vou passar o PowerPoint aqui para a gente então por exemplo quando o ganho quando o nosso ganho quando eu falo que o indicador teve um ganho é quando o ganho é maior que um então se o ganho é maior que um eu tive um ganho amplifiquei meu sinal eu aumentei a amplitude do meu sinal sem alterar a frequência a fase então quando eu tenho um ganho acima de um eu falo que o meu amplificador teve um ganho positivo quando eu tenho uma atenuação é quando eu tenho um ganho entre zero e menor que um então eu posso ter um ganho efetivo vou só ver aqui então no meu amplificador em RF nós vamos lidar com potências muito baixas em ganhos muito altos então daí por exemplo o amplificador quando eu tenho um ganho quando eu falo que eu tenho um ganho de amplificação é quando o ganho é maior que um um dez é dez cem mil cem mil dez mil vezes mil vezes um dez mil dez mil quando eu tenho uma atenuação às vezes eu tenho atenuação no meu circuito de RF quando o ganho é maior que zero e menor que um então eu tenho por exemplo uma atenuação de zero ponto cinco da metade do sinal então por exemplo lá no meu amplificador dez nanovolts saiu cinco nanovolts então eu tive uma atenuação de zero ponto cinco uma atenuação dividida por metade do meu sinal metade do meu sinal zero por dois por exemplo dividir por dois meu sinal então posso ter ganho ou atenuação e eu posso ter um amplificador buffer também que o ganho é um então eu tenho três tipos básicos de amplificadores ligados em RF o buffer do ganho é igual o ganho quando eu falo é quando a amplificação é maior que um atenuação quando é maior que zero e menor que um ou seja não existe tensão negativa nos ganhos então eu vou expressar em decibéis menos oito em decibéis se refere a um ganho muito baixo abaixo de quase zero zero menos zero zero não negativo então eu tenho um amplificador genérico ganho quando é maior que um atenuação quando é maior que zero e menor que um e o buffer que é para atrasar a impedância quando o ganho é igual a um então o meu circuito de RF eu vou usar vários amplificadores a gente viu que no circuito de RF no circuito de RF base eu tenho a minha antena a minha antena que transmite e recebe então eu tenho um TX e um RX vamos fazer que corra diferente aqui então a minha antena eu tenho o RX de azul e o TX de VB então pela minha antena eu transmito e recebo os sinais de RF essa minha antena tem um ganho na minha antena vou ligar um filtro o filtro passa a banda por exemplo então aqui eu tenho um desenho de um filtro aqui eu tenho as três ondinhas do filtro aqui o filtro passa alta filtro passa alta aqui eu tenho um filtro passa baixa frequência então eu fizer que a setinha está para baixo e passa baixa frequência filtro passa baixa e filtro passa o filtro rejeita a faixa por exemplo posso ter vários filtros que rejeitam a faixa filtro passa alta passa baixa passa banda então eu tenho vários filtros nesse caso aqui um filtro passa banda filtro passa banda filtro passa banda então esse filtro passa banda aqui vai passar uma banda de frequência esse filtro passa banda vai ser aplicado num circuito de antena por exemplo onde eu vou ter o duplex aqui no meu duplex eu vou ter o RX chegando e o TX saindo e aqui eu vou ter o TX saindo e o RX chegando na mesma via aqui eu vou ter o TX saindo e o RX chegando na mesma via e aqui eu tenho o filtro duplex logo na saída do RX eu vou ter o meu LMA e na saída do PA na entrada do RX melhor dizendo no TX eu vou ter dois amplificadores esses amplificadores tem ganho principalmente o HPA então aqui no TX eu tenho o HPA notificador de alta potência com um ganho mais ou menos de 30 decibeles o meu LMA que está aqui no RX tem um ganho de aproximadamente 13 decibeles então observe que eu estou usando aqui o ganho em decibeles meu sinal aqui captado pela antena quando está bom sinal menos 80 dbm menos 80 dbm menos 13 dbm então a gente usa em RS para mensurar o ganho de amplificação dos amplificadores ou atenuação o decibel miliwatt chamado dbm então a gente vai trabalhar aqui com o dbm que é o decibel miliwatt o tempo inteiro na parte de RF TX e LX no circuito de LX eu tenho um LMA um amplificador de baixo ruído no TX eu tenho um PA amplificador de high power amplifier amplificador de alta potência então eu tenho vários amplificadores no meu circuito de LMA tem amplificadores que vão atenuar o sinal que vão dar ganho no meu sinal e eu vou trabalhar com essa antena ação desse ganho com uma unidade chamada decibel então no meu amplificador genético eu posso ter lá um ganho quando o ganho é maior que um um, dez, cem, mil dez mil, cem mil atenuação quando é maior que zero e menor que um não ganho negativo e um buffer quando ganho é exatamente igual a um bem a unidade Bell a unidade recebe o nome através do Alexander Garner Graham Bell a principal fórmula que nós vamos usar no nosso circuito de RF que trabalhamos com dBm que é decibel miliwatt que quer dizer zero dBm é igual a um miliwatt então a nossa referência de trabalho de RF vai ser um decibel por miliwatt esse M se refere a miliwatt então aqui eu tenho miliwatt que é a referência e a principal fórmula que vamos usar é potência em miliwatt é igual dez log da potência em dBm dividido por dez então se eu tenho por exemplo um sinal de RX em boa qualidade de sinal menos oitenta e cinco dBm se eu fizer uma conta aqui qual que é a potência que o meu circuito de RX por exemplo meu RX trabalha que a minha que a minha barra que a minha E9 transmite que ela faz dá o link pra mim o dá o link chega numa potência muito baixa menos oitenta e cinco dBm como é que eu calculo isso pra miliwatt lembrando a expressão é negativa porém aqui se refere a um sinal maior do que zero menor que um não negativo qual a potência que o meu antes vai ser dez potência em dBm menos oitenta e cinco dividido por dez que vai ser igual a dez elevado a menos oito ponto cinco que vai ser igual a vamos ver quantos picowatts vai dar nisso aí 10 menos oito com cinco elevado a dez vai dar muito número três seis três ponto dois picowatts então a minha potência de RF recebida pelo meu amplificador pela minha antena captada 3.2 picowatts 0-000 000 000 369 10 0-000 0-000 é isso 369 12 3.2 pico watts, é uma potência muito baixa, então essa potência captada pela minha antena em menos 85 dBm equivale a potência de 3.2 pico watts lembrando, potência é igual tensão vezes a corrente então aqui, a gente não vai conseguir usar multímetro para medir tensões, então a gente não trabalha com multímetro, no caso em uma tensão de RF com um circuito quente, então a gente nem vai usar eu não consigo trabalhar, mensurar potências tão baixas como os nossos equipamentos convencionais para usar e verificar potências, nesse caso de recepção, eu tenho que usar o analisador de espectro o nosso analisador de espectro que também trabalha com a grandeza em decibel, será muito usado para isso, então eu vou explicar o que é o decibel para a gente entender um pouco melhor sobre isso ... como começou com o Alexander Graham Bell quando ele começou a instalar as antenas de telegram no mundo agora ele descobriu que a cada instalação de fio que ele fazia com uma milha de distância o sinal caía 10 vezes então, por exemplo ele transmitia o sinal de telegram e mandaria o sinal de telegram com a casa a uma milha de distância então quando ele passava os fios em uma milha de distância que dava 1.5 km o sinal chegava lá 10 vezes menor então ele chamava isso de T1 então quando o sinal caía 10 vezes ele chamava de menos 1 T1 e quando ele aumentava esse sinal para outro vizinho por exemplo que tinha mais uma milha o sinal caía mais 10 vezes o sinal caía em total nessas duas milhas 100 vezes então o que é o decibel? é uma unidade logaritma a gente sabe que na potência de RF assim como o sinal de áudio para que eu consiga dobrar a potência de transmissão e recepção por exemplo eu tenho que multiplicar por 10 então por exemplo se eu tenho um circuito aqui de recepção que trabalha com 3.2 picowatts se eu dobrar aqui para 6.4 picowatts a minha potência da minha estação transmissora vou conseguir o dobro do alcance? não não vou porque o sinal de RF o sinal de áudio para me dobrar esse sinal tem que multiplicar por 10 vezes então se eu quiser dobrar a potência efetiva de transmissão de alcance no plano visual por exemplo se eu simplesmente dobrar a alimentação dobrar a corrente eu não consigo o dobro da distância para me conseguir o dobro da distância com sinal de RF ou de áudio por exemplo eu tenho que multiplicar por 10 estou multiplicando por 10 vezes o sinal vou perceber que ele duplicou então por exemplo se eu estou escutando uma música da minha caixa de som em volume está no 5 se eu quero dobrar a potência dessa música eu coloco no 10 com aquele ajuste do potencial ele é logaritmo porque quando você passa do 5 por 10 ele não só dobrou ele multiplicou por 10 a potência porque seu ouvido é logaritmo o seu ouvido não responde de forma linear então essa unidade de decibel responde muito melhor para um circuito de RF devido a esse problema de você achar linearmente dobrando o sinal de alta potência que na verdade não é então o decibel se enquadra muito melhor nisso como a gente viu lá que a Alexander era um mel quando fazia sua torre de transmissão de elétrons quando ele passava os fios a uma milha que ele tinha aqui 100 milivolts o sinal chegava lá 10 vezes menor chegava com 10 milivolts por milha então ele tinha que ter amplificadores no meio desse sinal aqui para não perder o sinal e se ele dobrasse para duas milhas caia duas vezes então qual que é a nossa qual que é a ideia do decibel que é uma escala logarítmica ou seja logarítmica não é linear qual que é a ideia básica do decibel vamos lá ou para começar vamos falar do bel zero de bel quer dizer 1 menos 1 bel quer dizer que o sinal caiu 10 vezes 10 elevado por exemplo a menos 1 então quando o sinal cai 10 vezes eu vou chamar de menos 1 bel então quando o bel alexandra garra no bel tinha o telegram eu tinha por exemplo aqui 1 volt na minha transmissão se eu tinha uma milha de distância o sinal caia 10 volts chegava aqui 0,1 volts ou 100 milivolts se eu dobrasse para duas milhas meu sinal caia 10 duas vezes meu sinal caia 100 vezes então a gente percebe que o decibel não se refere a uma escala linear então o decibel é a unidade do bel então o bel especificamente a gente vai chamar aqui quando o sinal cai uma vez de menos 1 bel que é 10 dividido por 1 se o sinal cai 2 bels vou colocar aqui o positivo também 10 elevado a 1 2 bels 10 elevado a 2 ou 10 vezes 10 ou somente 10 ou 10 dividido por 10 ou 10 elevado a 2 fazer a memória que a gente colocar mais menos fazer a memória que a gente faz mais menos 200 200 como que eu faço para calcular agora o ganho de 200 eu vou pegar o logaritmo de 200 eu vou ter o ganho em decibeles se eu pegar o calculador aqui agora e pegar o logaritmo de 200 eu vou ter o ganho em decibeles desse meu amplificador então eu vou lá pegar meu calculador vou lá pegar o logaritmo que é o inverso da potência 200 e 9 de 200 o ganho vai ser 2.3 bels então eu vou te dar conta aqui que o ganho em bels vai ser 2.3 bels então o ganho desse meu amplificador é um ganho de 2.3 bels observe que ficou um ganho de 100 seria 2 bels meu ganho de 200 deu 2.3 bels 2.3 bels 2.3 bels está aqui entre o 2 e o 3 ok então o primeiro exemplo foi dar contra o calculador do ganho em decibel através do ganho de amplificação aqui o ganho em 200 se refere ao ganho de 2.3 bels agora eu tenho o mesmo amplificador o mesmo amplificador porém agora eu tenho ganhos diferentes eu entrei um nanovolt e vai sair 100 nanovolt eu tenho ganho de 100 e um ganho de 100 se eu olhar diretamente na tabela aqui um ganho de 100 equivale a 2 bels então o ganho ganho de 200 ganho de 100 o ganho de 200 foram 2 bels o ganho de 200 ganho de 100 foram 2 bels ganho de 200 2.3 bels então você consegue perceber que não é linear o valor que a gente mensura esse ganho 2 bels equivale a 100 200 eu dobrei o ganho mas em bel continuou 2.3 por isso que o bel é usado para medir esse navio de RF porque ele não tem uma resposta linear é muito mais parecido com o que acontece efetivamente no RF lembrando para a gente dobrar a potência aqui eu não dobrei a potência para não dobrar o ganho meu ganho era 100 eu passo 5 a 200 eu dobrei o ganho mas eu dobrei a potência com isso não então aqui com o bel a gente percebeu que eu não dobrei a potência eu dobrei a potência efetivo mas o resultado não foi um dobro para a gente dobrar a potência efetivamente eu tenho que multiplicar por 10 então por exemplo se o meu ganho é 1 nanovolt e saiu 1 microvolt meu ganho de entrada é 1 nanovolt a minha saída é 1 microvolt então o que eu tenho se eu pegar essa divisão aqui 1 nanovolt vai dar mil então qual que é o log de mil log de mil vamos fazer o log de mil agora eu mostrei por 10 a minha potência querendo dobrar a minha potência de RF por exemplo então tem lá o log de mil e o bel log de mil e vai dar o log de mil é 3 então a carga é 3 decibeles 3 metros 3 metros desculpa 3 metros eu dobrei a potência o ganho foi mil entrou 1 milivolt 1 nanovolt saiu 1 microvolt meu ganho foi mil eu dobrei a potência quando eu bloqueei 10 vezes eu tive que comentar por 10 então a minha saída o ganho era 100 milivolt para eu entobrar a potência e multiplicar por 10 eu peguei 100 microvolts multipliquei por 10 vezes a potência para eu conseguir 3 bel então quando eu tenho 3 bel eu tenho 20 mil vezes no caso de 1 nanovolt para eu cobrar esse ganho eu tenho que multiplicar por 10 vezes não simplesmente fazer a conta igual a gente fez um mega de 100 se eu tinha um ganho de 100 vezes eu tinha eu tinha um ganho de 200 eu tinha um ganho inicial de fazer de novo ganho que eu tinha aqui estou confuso ficou pequeno 4 ficou pequeno 4 eu tinha 1 nanovolt saia 100 100 nanovolts eu tinha 1 nanovolts saia 200 nanovolts então aqui eu tinha eu tenho aqui 2 bels aqui eu tenho 2.3 bels e aqui eu tenho 1 nanovolts de entrada saiu 1 microvolts aqui eu tenho 3 bels de entrada aqui eu multipliquei por 10 o meu ganho efetivo para dobrar a potência aqui sim eu tenho toda a potência de 100 nanovolts 1 microvolts então aqui eu tenho 10 vezes a potência de 100 nanovolts para dobrar o meu alcance por exemplo do meu soqueira então se eu tenho uma antena um transmissor que transmite com a potência então aqui eu tenho Tx e essa antena transmite com a potência de 2 bels ela vai ter um alcance x se eu quiser dobrar o alcance dessa antena de transmissão por exemplo se eu colocar 2.3 bels eu vou dobrar a corrente dobrei o ganho porém eu só vou conseguir um pouco a mais do que eu tinha porque a minha irradiação é a dolaritima para me dobrar o alcance eu conseguir o dobro da distância que essa antena teria de alcance eu teria que multiplicar por 10 o meu sinal de uma das regrinhas básicas desse belo é quando você soma 3 3 bels você dobra a potência bem 2.3 então por que que o vercibel vai ser tão usado em RF primeiro o sinal de RF no caso por exemplo não só para expressar ganhos mas para somar ganhos também então aqui eu tenho por exemplo um circuito de RF então aqui eu tenho um circuito de RF igual nós falamos aí no início o meu sinal de RF tem menos 87 dBm então qual que é o nível de miliwatts potência em miliwatts e esse sinal 10 vezes potência em dBm dividido por 10 então aqui vai ser potência em miliwatts 10 elevado a menos 8.7 ok 87 dBm por 10 10 elevado a menos 8.7 10 elevado a menos 8.7 então aqui eu vou ter uma potência em miliwatts equivalente ao sinal captado pela antena menos 8.7 vamos lá vai dar um número bem aí embaixo né 2 3 1 1.9 2 picowatts então aqui eu tenho 2 picowatts então a potência aqui captada pela minha antena do meu transmissor da linha 9 é de 2 picowatts caramba é muito muito baixa a potência então através dessa baixa potência você consegue receber sinais de vídeo receber sinais de áudio fotos fazer a sua parte de recepção de dados digitais todos no celular com 2 picowatts de potência é muito baixa corrente então o que o decibel facilita também aqui eu tenho quando eu tenho expresso em decibel eu consigo calcular o ganho muito mais fácil o ganho e a atenuação então vamos lá menos 87 dBm é o sinal captado pela minha antena então chegou aqui 2 picowatts vamos fazer as contas aqui ó menos 87 o amplificador dá um ganho de 10 dBs menos 87 mais 10 dBs então aqui ó menos 87 mais 10 dBs de ganho aqui eu ganho o amplificador ganho ok menos 87 mais 10 dBs eu posso somar direto aqui vai sair 70 menos 77 dBm então aqui ó o meu amplificador LNA teve um ganho de 10 dBs o sinal de entrada foi menos 87 saiu do meu LNA menos 77 dBm então aqui eu tenho então vamos lá menos 87 dBm mais 10 dBm do ganho o nosso oscilador local que faz o batimento da frequência tem uma uma atenuação de menos 6 dBm então aqui eu tenho mais menos 6 dBm aqui ele vai até o nosso sinal mais ainda então o nosso sinal vai sair aqui agora hein mais menos 6 dBm o nosso sinal vai sair quanto aqui menos 83 dBm então é que vai atuar chegou menos 87 foi amplificado com 10 dBs passou para menos 77 menos 77 é maior que menos 87 passou para o misturador aqui o misturador local teve uma atenuação de 6 dBm o sinal sinal caiu ficou pior está menos 83 dBm agora passou para o fio do passa-banda esse fio do passa-banda atenua o sinal também em menos 1 dBm com mais menos 1 então vamos lá mais menos 1 vai sair do nosso passa-banda o fio do passa-banda aqui ó menos 84 dBm aí passa por um fl para a frequência intermediária um fio 1 fio 2 fio 3 fio 4 nesse fio aqui é um fl fio e fio eu tenho um ganho de 20 dBm então aqui eu tenho menos 84 mais 20 dBm então estou somando direto os ganhos apresentando atenuações para ter o resultado final olha que bacana mais 20 dBm mais 20 dBm vai dar menos 64 dBm passa por um outro fl outro filtro lá amplificador que tem um outro ganho de 20 então tenha menos 64 tenho um ganho de 20 dBm amplifiquei no sinal 20,3,10 vou ter um ganho de 20 eu vou ter na saída aqui menos 44 dBm aí eu tenho mais um outro etapa de ganho aqui ó para ter um fl um circuito amplificado é um ganho de 20 dBm mais 20 dBm eu vou ter aqui 24 dBm na saída aí esse sinal vai para outra etapa de ganho vai ser L4 tem um ganho de mais 20 dBm de novo mais 20 dBm eu vou ter menos 4 dBm aqui na saída e agora o último a última frequência intermediária tem um ganho de 4 dBm mais 4 então eu vou ter aqui na saída do meu circuito 0 dBm 0 dBm equivale a 1 miliw então aqui eu tenho 0 dBm na saída que equivale a 1 miliw então o nosso sinal RF LX foi captado pela antena em 2 picowatts que equivale a menos 87 dBm dBm quer dizer miliw watts é potência o nosso sinal de saída do RF LX saiu em 0 dBm equivale a 1 miliw então eu tive a amplificação efetiva do meu sinal que entrou 2 miliw saiu 1 miliw então com o dB fica muito mais fácil para entender trabalhar os ganhos e as atenuações do circuito de RF entendeu entrando alguma pergunta aí da galera aí já tem dois anos bem outro ponto fundamental do circuito de RF do decibel você já respondeu essa primeira live não sei que mundo vê a onda contadora é o mesmo que a onda de mágica é esse ela é o resultado é o resultado é o resultado da entrevista da primeira live então já fala do Iola Edinho Lima assiste a primeira aula que você vai mais fundamental outro ponto fundamental do circuito do emprego do decibel é o domínio do tempo versus domínio da frequência talvez até hoje você só trabalhou com o domínio do tempo com o seu vociloscópio com o seu DSO você nunca usou o domínio da frequência então a partir de agora vamos aprender a usar o analisador de espéter se você só usou o seu vociloscópio você está somente no domínio do tempo então quem está no domínio do tempo não é capaz de trabalhar efetivamente com os sinais de RF então para você que quer entender os sinais de RF mude o seu ponto de vista para o domínio da frequência e o domínio da frequência é fundamental para isso entender decibel porque o nosso analisador de espéter vai mostrar a frequência em relação ao ganho em decibel no seu osciloscópio você mede o tempo em relação ao amplitude no domínio da frequência que expressa muito melhor as frequências de RF principalmente frequências tão baixas assim através dos decibeles então como funciona o nosso analisador de espéter onde eu tenho o domínio da frequência o domínio da frequência é muito mais fácil para a gente expressar os sinais de RF e a gente vai conseguir estar presente sinais com muito baixa densidade no nosso osciloscópio você não consegue medir sinais de dois picowatres então se você medir um sinal de RF por exemplo de dois picowatres a sua faixa do osciloscópio não chega ali você não consegue com o osciloscópio verificar sinais de rádio frequência então tem que ter um analisador de espectro quem tem um DSO está de mãos amarradas para fazer análise de RF o nosso domínio do tempo é chamado de análise temporal o domínio da frequência é chamado aspecto de frequência então nós temos aí o domínio do tempo e o domínio da frequência nós vamos usar o domínio da frequência então por exemplo como é o espaço por exemplo o domínio da frequência como é importante o domínio da frequência em celular então por exemplo aqui um sinal de 2.5 gigahertz e 1 volt esse sinal de 2.5 gigahertz e 1 volt tem uma interferência dele tem uma interferência desse sinal em 20 microv a frequência de interferência é 1.5 gigahertz e a tensão da interferência é 20 microv poxa primeiro que para emitir 2.5 gigahertz no DSO vai ser complicado segundo medir 20 microv eu não vou conseguir medir 20 microv no nosso DSO então existe um analisador de espectro onde eu tenho o domínio da frequência através do analisador de espectro eu consigo sim mensurar plotar esse sinal de RF e o seu ruído então aqui tem o sinal de RF e aqui eu tenho o sinal ruído tem um sinal ruído aqui de 1.5 gigahertz 20 microv então por exemplo se eu quisesse fazer expressar isso aqui no domínio do tempo do osmoscópio convencional então aqui eu tenho tempo amplitensão aqui volts e aqui o tempo e aqui eu teria a frequência por exemplo o sinal de 2.5 gigahertz o meu ruído colocaria aqui 1 volt 0.1 volt do capítulo por exemplo 0.5 menos 0.5 seria 1 volt do capítulo como que eu faço para expressar aqui agora esse ruído de 1.5 gigahertz 20 microv eu não tenho essa escada eu não consigo expressar aqui e o traço que esse sinal vai aparecer aqui nem no meu traço vai aparecer então eu não consigo exibir no domínio do tempo o sinal de informação desse ruído a informação do ruído já no domínio da frequência que é o que o seu analisador de espectro faz eu consigo sim beneficiar os dois sinais vamos lá então aqui eu tenho o domínio da frequência e aqui eu tenho o ganho em dBm ou dBv no caso de volts ali que vai ser vou colocar o ganho aqui em dBv eu tenho ganho em dBm dBv dBw então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 aqui eu tenho 0 dBv 1 volt é igual a 0 dBv então aqui eu tenho 1 volt aqui eu tenho a minha escala 0 dBv aqui eu tenho as frequências 1 gigahertz 1, 5, 2, 0, 2, 5, 3, 0 o que eu tenho? menos 10 dBv menos 20 dBv menos 30 dBv menos 40 dBv menos 50 dBv menos 60 dBv menos 70 dBv menos 80 dBv menos 90 dBv menos 100 dBv dBv então o meu sinal de 20 microvolts equivale a menos 100 dBv então vamos expressar nossos ruídos aqui agora agora sim eu consigo fazer os nossos ruídos meu ruído é 1,5 gigahertz menos 100 dBv então aqui está meu ruído meu sinal principal 2,5 gigahertz 1 volt que é 0 dB 2,5 2,5 0 dB 2,5 gigahertz então aqui está o meu sinal de RS ruído em menos 100 dBv e o meu sinal principal aqui de 1,5 gigahertz expresso aqui dessa forma de onda então o domínio da frequência que é a sua análise de espectro pelo analisador de espectro é que consegue enxergar a frequência principal e o seu ruído então aqui eu tenho ruído de menos 100 dBv e o ganho do sinal principal de 0 dBv então tem a tensão aqui de 1 volt e aqui a tensão de 20 microvolt então eu consigo expressar muito melhor o análise de espectro no analisador de espectro para a IR do que no vamos finalizar que ficou muito grande eu falei demais deixar para a próxima aula vamos continuar a explicar isso de novo ao mais do analisador de espectro mostrando o domínio do tempo da frequência esse aqui a gente vai ter que usar muito em RF para medir sinais de RF para medir os ganhos essa parte introdutora e da bola muito bacana muito obrigado a todos desculpe aí boa noite muito obrigado dá alguma visa? é bom né avisar a galera aí nos treinamentos com desconto avisar a galera aí pessoal quem gostou desse treinamento treinamento é a dele tá com desconto aí tá 30% de desconto em todos os treinamentos é a dele enquanto nós não tivermos treinamento presencial e a gente tá com treinamentos ao vivo que agora estão gravados também especialmente de covid a 99 reais treinamentos é a dele telecelula.com.br barra desconto treinamento ao vivo de microsolda telecelula.com.br barra microsolda e treinamento ao vivo telecelula de eletrônica básica telecelula.com.br barra eletrônica valeu muito obrigado e até a próxima valeu e até a próxima